Quinta-feira, véspera de feriado e Três Lagoas amanheceu com temperatura gelada. 15 graus foi a mínima hoje aqui na nossa cidade, gente. E a máxima para esta quinta-feira será de 27 graus. Mais ou menos ali, por volta das 15 horas e depois as temperaturas já voltam a cair novamente. Antes de conferirmos aí as temperaturas de amanhã, da sexta-feira, do sextou, vamos saber como está o tempo lá fora? Vamos saber como está Três Lagoas neste exato momento? Olha só, gente. Céu limpo aqui, na verdade, ou parcialmente nublado? Parcialmente nublado, algumas nuvens aqui, né? Mas o sol veio hoje para brilhantar a nossa cidade e dar aquele equilíbrio de frio e o solzinho ali para esquentar. Sabe aquela coisa de que você está na sombra, está com frio e está no sol, está com calor? É, aqui em Três Lagoas é assim. Então, este é o nosso tempo de hoje aqui, quinta-feira. E amanhã, feriadão de Tiradentes, o clima será bem parecido com o de hoje. Temperatura baixa, céu aberto, um solzinho aí para aquele equilíbrio e zero previsões de chuva, viu? Vamos conferir então as temperaturas para amanhã aqui em Três Lagoas e região. Mínima amanhã, então, será de 14 graus aqui em Três Lagoas e a máxima de 27 graus. Brasilândia, a mínima de 14 graus e a máxima por lá é de 26 graus. Água clara, ensolarada, mínima de 15 graus e a máxima de 29 graus. Vamos saber a parecida do tabuado? Então, ficará o tempo por lá, mínima de 15 graus e máxima de 28 graus. Para Naíba, 14 será a mínima e a máxima 28 graus. Inocência, 14 graus de mínima, 28 também é a máxima por lá. Está aproveitando esse friozinho? Você que gosta de frio aí, você está aproveitando? Porque sexta-feira já acaba, viu? Sexta-feira é o último dia dessas temperaturas assim mais baixas, porque sábado o calorão volta novamente, Fernando.